Você acredita que muitas pessoas me procuram por uma consulta nutricional, só que não necessariamente para emagrecer? Sabe o que elas querem? Ser ouvidas, se sentir curadas e cuidadas, ter acesso a mim para perguntar tudo o que tem vontade, mas não sabiam em quem confiar. Muitos tinham um sonho de deixar de fazer uso contínuo de reanalgésicos, de remédios para emagrecer, pressão alta, diabetes e até parar de tomar antidepressivos. Obviamente que a mudança no estilo alimentar, aos poucos, faz com que essas medicações não sejam mais necessárias. E é como diria o grande farmacêutico e nutricionista Gabriel de Carvalho, me dei conta que as pessoas me veem como uma ser humanologista, aquela que percebe a individualidade e o todo do paciente. Ou seja, para mim, tudo o que você me falar é importante. Eu vou entender a sua dor e não vou sossegar até vê-lo satisfeito com a sua saúde. Então é isso que me move, que me faz entender que eu estou no caminho certo. Se você tem uma dor, um gatilho que te sabota para se curar ou para emagrecer, conta para mim. Eu posso e eu quero te ajudar.